O corpo que foi encontrado dentro de uma vala em Alfenas, a família chegou até o local depois de rastrear o celular da vítima, o corpo de bombeiros falou sobre o assunto. Roda agora. A família achou ele através de um aplicativo celular que fez o rastreamento, só que infelizmente ele veio a óbito no local. A vala de aproximadamente 2 metros de altura, então aqui é um trabalho mais complexo porque como ele foi a óbito no local, a gente vai aguardar a polícia civil. O civil vai vir aqui e vai fazer a análise. As causas do tal fato, após a liberação, a gente vai fazer um sistema de descida de rapé, uso de cordas ali, preservando o corpo e fazer a retirada dele. Está aí a polícia mostrando a investigação, o corpo foi encontrado e agora é lógico que vai saber, procurar detalhes, imagina, tem uma família sofrendo, uma família que tem alguém que está desaparecido e agora fica quem está acompanhando o jornal.